Este projeto parte de um conjunto de fotografias que o Jeff Geis tirou em Lisboa, em 1998. Ele passou uns dias em Lisboa como um simples e anónimo turista. Ele veio a Lisboa, entre outras razões, porque ele tem um enorme fascínio pela Amália Rodrigues. E, durante esses dias que ele esteve em Lisboa, ele lá se foi entretendo a fotografar sombras. Todas as fotografias que ele fez, algumas dezenas de fotografias, têm como denominador comum serem fotografias em que nós vemos sombras projetadas nas ruas, nas calçadas, nas paredes da cidade. São fotografias, portanto, que se abstraem, em grande medida, do contexto urbano desta cidade. E, em 1998, nesse mesmo ano, o Jeff Geis publica um livro que tem como título Todas as fotografias a preto e branco até 1998. E, curiosamente, as duas últimas páginas são preenchidas com as fotografias que ele tirou em Lisboa. Portanto, ele reproduz uma prova de contacto em cada uma das páginas do livro. E esta página, do lado direito, tem um conjunto de fotografias tiradas em Lisboa. E a última página do livro prossegue essa demanda das sombras em Lisboa. Quando eu tenho um encontro com o Jeff Geis no ateliê dele e ele me propõe este projeto, ele mostra-me uma fotocópia da última prova de contacto e explica-me um protocolo que ele definiu, um conjunto de regras do jogo, um conjunto de regras do jogo, que me implica de uma maneira muito particular na operacionalização e na formalização do projeto aqui na Culturgesto. O Jeff Geis apresenta-me a última prova de contacto e define parâmetros para o projeto. Define, por exemplo, o tamanho da maior imagem no espaço, na exposição, um tamanho tão grande quanto a arquitetura o permitir, e define o tamanho mínimo com medidas exatas. Depois, define que cada imagem aparece duplicada e que as duas imagens se consertam numa única composição. A imagem mais pequena, montada sobre dibom e destacada a dois centímetros da parede, vai em cima da mesma imagem mais reproduzida em tamanho maior e que é colada diretamente na parede. E depois delega em mim, para mal dos meus pecados, todo um conjunto de decisões que se revelam determinantes na configuração, na formalização do projeto enquanto objeto dispositivo. Em primeiro lugar, ele diz que eu posso escolher 6, 12 ou 20 imagens. Ele escolhe uma e escolhe como é que, para essa imagem, a mais pequena e a maior se relacionam. Mas depois diz que eu posso escolher ou 6, ou 12, ou 20. A exposição pode ter ou 7, ou 13, ou 21 imagens. Diz-me que sou eu que tenho que decidir qual é o tamanho das outras imagens entre a maior e a mais pequena. Sendo que, para cada peça dentro deste conjunto, a imagem mais pequena vai seguindo uma determinada proporção, uma determinada escala, por relação com a maior. E depois delega em mim também a decisão sobre como é que a imagem mais pequena e a maior se consertam para formar uma única composição. Este protocolo diz muito sobre a atitude do Jeff Geis em relação à arte. Em primeiro lugar, ele está, primeiramente, a jogar um jogo do gato com o rato, ou do rato com o gato, relativamente a instituições, a curadores, a galeristas, aos agentes do contexto artístico. O Jeff Geis sempre soube manter uma independência e uma autonomia absolutas em relação ao mundo da arte e às regras do jogo que estão instituídas nesse mundo. Este protocolo é muito sintomático dessa atitude do artista em relação aos agentes artísticos, neste caso, ao curador. E corresponsabiliza o curador. Eu, na altura, disse ao Jeff Geis sabes que eu sempre fui muito contra a ideia do curador como autor ou do curador como artista e tu estás a passar-me uma série de decisões que, se calhar, deveriam ficar sob a alçada do artista. E ao que ele me responde laconicamente eu já fiz o meu trabalho, agora tu fazes o teu. Mas este projeto é também revelador, e esse protocolo em particular, de como o Jeff Geis não vê qualquer espécie de aura na obra de arte. E, portanto, este projeto, para se concretizar, não precisa do gênio do artista ou que o artista controle em absoluto todas as decisões que conduzem à sua formalização. Nada no trabalho do Jeff Geis reinstaura a aura da obra de arte e tudo nesse trabalho se volta contra essa ideia aurática da obra de arte. De resto, as imagens que ele mostra são imagens vulgares, triviais, não têm nenhuma espécie de qualidade. E depois há qualquer coisa de extraordinário que se passa e que nós observamos que é a transfiguração absoluta dessas imagens anódinas. E o trabalho do Jeff Geis parte sempre ou quase sempre do comum da experiência, do comum da realidade e quando ele, em certos projetos, pega na obra de arte como ponto de partida ou como ponto de referência e retrabalha esse tipo de referência, ele deschacraliza em absoluto a matéria com que está a trabalhar. Portanto, digamos que o trabalho dele muitas vezes transfigura o comum, e muitas vezes também deschacraliza o sagrado e traz esse sagrado para a esfera do comum, para a esfera da vida, da existência até quotidiana de todos nós e dele próprio também. Foi para mim muito difícil tomar todas estas decisões. desde logo, para dar um exemplo, fazer conviver lado a lado ou numa parede em que temos três dessas imagens, fazer conviver diferentes imagens com diferentes tamanhos. Muitas vezes elas criavam uma relação de má vizinhança porque as linhas diagonais pronunciadas dentro da composição afetavam negativamente a imagem do lado, onde também existiam linhas diagonais muito pronunciadas. De resto, em várias das imagens, como nestas duas, nós encontramos essas linhas diagonais. Depois não era possível pôr imagens muito pequenas dentro deste espectro de tamanhos ao lado de imagens muito grandes. Era preciso encontrar um certo equilíbrio e um certo ritmo. Bom, para concluir e resumir, aquilo que me parecia à partida muito simples que eu faria com uma perna às costas revelou-se um enorme problema e passei três meses em aflições constantes. Pela primeira vez na minha vida de curador fiz uma maquete do espaço onde fui experimentando soluções e mesmo a maquete não me resolveu todas as dúvidas, todos os dilemas. E há qualquer coisa de justiça poética no fim de todo este trabalho quando constato que a corresponsabilização do curador da exposição a que o artista o Jeff Gage obriga esse mesmo curador significou pôr o curador em sarilhos por o curador perante uma série de problemas a que ele não estava habituado e que tinha que resolver tinha que solucionar e é muito interessante digamos essa subversão do papel tradicional que está conferido ao curador. Apesar de eu ter tomado estas decisões todas é óbvio que continuo para mim que continuo a descrever em absoluto da ideia do curador como autor já para não falar da ideia do curador como artista acho isso um embuste e não é por ter tomado estas decisões todas que me considero coautor deste projeto. No fundo eu fui um humilde auxiliar assistente do artista na concretização do projeto e continuo a considerar que o meu papel é um papel de bastidores e que aquilo que nós vemos na exposição deve ser inteiramente atribuído ao artista. do artista